Um incêndio de grandes proporções atingiu uma região de mata perto do Rio Verdão, em Santa Helena. Quatro aviões foram usados no combate às chamas. Nayara Santos está de volta com esse assunto. Oi, Nayara. Oi, Tiago. Olha, as imagens chamam muita atenção porque a fumaça era vista de longe, uma fumaça bem escura. Olha, esse incêndio começou por volta das 11 horas da manhã em uma região, uma propriedade que tinha uma palhagem por volta das 11 horas da manhã e os bombeiros disseram que tudo foi muito rápido, muito rápido mesmo. A brigada aérea particular que conteve as chamas que atingiram uma área de 80 hectares. Então foram necessários quatro aviões e também sete caminhões pipa para conter as chamas. Mas não foi só em Santa Helena de Goiás que teve registro de queimadas, não, viu? Aqui em Rio Verde, no município mesmo. Um homem foi preso depois que ele jogou fogo em um lote baldio. Lembrando que isso é crime ambiental. A penalidade é de quatro anos de prisão, além do pagamento de multa. Só que para piorar ainda mais a situação, nesse lote baldio tinham folhas secas e muito lixo. Com isso, o fogo se alastrou e acabou atingindo uma área de vegetação. Portanto, o delegado desse caso, daqui de Rio Verde, disse que o homem já foi liberado, não está mais preso. Só que ele assinou um termo de ocorrência falando sobre a responsabilidade e agora vai ser autuado por incêndio culposo. Tiago. Obrigado, Nayara, por sua participação. Boa noite para você. Falta muita consciência, né?